O primeiro tratamento para câncer de mama que foi o primeiro tratamento oncológico da história foi a cirurgia para câncer de mama, tá? É de 1894, cirurgia de Halstead. Foi a primeira vez que o ser humano conseguiu curar o câncer. E ele fazia como? Uma cirurgia gigantesca. Tirava a mama e junto ia o músculo que ficava embaixo, que é o peitoral maior, peitoral menor e tirava toda a axila, tá? Uma cirurgia que deformava a pessoa, ficava com a pele diretamente nas costelas, uma coisa horrível. Mas naquela época era o que tinha e curava uma parte das pessoas, tá? Com o tempo a gente foi vendo que a gente poderia reduzir essa cirurgia. Em particular porque a gente desenvolveu a radioterapia e os remédios que a gente usa hoje adjuvantes, né? Químio e hormonoterapia, tá? Então a gente foi primeiro retirando só a mama sem tirar, que é cirurgia de Pater ou de Madden, né? Sem tirar o... de Madden, na realidade. Sem tirar o músculo, tá? Só a mama. E depois, na década de 70, a gente começou a fazer a quadrantectomia. O que a gente escreveu foi o doutor Humberto Veronese. Então como é que é essa cirurgia? Ele tira só o lugar onde está o tumor. E depois você tem que fazer a radioterapia pra aquela mama. Quando você compara mulheres que tiram a mama como um todo e mulheres que tiram o quadrante e fazem a radioterapia, a chance de cura é exatamente igual, tá? Então fazer a cirurgia total da mama ou fazer a cirurgia parcial com a radioterapia é igual. Absolutamente igual, tá? Então não é isso. Não tem diferença você fazer quadrantectomia e fazer a cirurgia total da mama. Existe o risco de voltar no mesmo lugar? É baixíssimo, tá? Mas assim, como a gente diz na... Tem um ditado na medicina que é assim, na medicina e no amor nem nunca nem sempre, tá? Pode acontecer? Pode. É raro, tá? Voltar no mesmo lugar. Que a gente chama de recidiva local. E aí pode acontecer tanto na quadrantectomia quanto na mama total, tá? Na mastectomia, na pele, tá? Mas é uma coisa rara de acontecer. A gente não vê com muita frequência. Em geral, quando você faz a cirurgia com pessoas competentes e quando a coisa é bem programada, você vê no relato da cirurgia depois do patologista que ele olha margem livre e tal. Isso é um risco que é baixo, tá? Depois que você opera, isso é importante saber, depois que você opera, aquele material ele não é jogado fora, né? Ele vai para um laboratório de patologia. O médico patologista, ele pega a peça, a gente chama peça cirúrgica, né? A mama ou o tumor envolto na mama e ele observa por todos os lados no microscópio para ver se ficou tumor na margem, né? Para ver se você não cortou o tumor no meio e ficou uma parte lá dentro, tá? E isso no Brasil, em particular, é feito dentro da sala de cirurgia. Quando o patologista, o cirurgião opera e dá o tumor assim direto para o patologista que está do lado dele. O cara olha, ó, não, a margem aqui, ó, é só o tecido normal, o tumor está dentro da cirurgia, dessa peça que você tirou. Aí a cirurgia encerra. Ah, não, ó, tem um tumor aqui na margem. Ah, a cirurgia continua, ele vai lá e tira, tá? Mais um pedacinho para não ficar nada para dentro da mama. Então, você baixa, tá? E mesmo quando corta, isso é uma outra dúvida também frequente. Ah, cortou o tumor no meio e sobrou para dentro, tem mais chance de espalhar. Não tem, tá? Cortar o tumor no meio e depois ir lá e tirar o que sobrou, não aumenta as chances da doença de espalhar, tá? Em câncer de mama, especificamente. Outras doenças, tipo ovário, aí sim, mas mama não, tá? Então, isso aí. Não tenha medo de fazer uma cirurgia ou outra, tá? Converse com seu médico, veja o que você acha mais seguro para você e manda bala, tá? Muitas das vezes, o que vai determinar uma cirurgia é a relação entre o tumor e o tamanho da mama, né? As vezes a mulher tem a mama pequena e você tirar um quadrante e não fica tão bom, né? As vezes pode ficar com deformação na mama, né? As vezes a mulher tem a mama grande e aí dá para tirar com tranquilidade. As vezes você tira de um lado e tira um tecido normal do outro para simetrizar, né? Faz uma espécie de cirurgia plástica junto, né? Tem vezes que a mama é muito pequena e você faz a mastectomia, que é tirar a mama como um todo, já põe prótese. Enfim, tem várias técnicas hoje que podem ser usadas. Um cirurgião, um mastologista, que seja um cara com recursos cirúrgicos, vai poder fazer... Os caras fazem coisas muito boas hoje, são belos especialistas, assim, que além de tratar a parte oncológica, eles tratam também a parte estética, que é importante não só pela estética, mas também pela autoestima, tudo esse tipo de coisa é importante, né? Então, e eu vejo que os mastologistas são colegas bem informados, assim, sabe? Eu tenho ido mais em reuniões de mastologistas e eu vejo que é bem homogêneo, assim, todo mundo sabe bem, assim, a coisa, sabe? Não é uma especialidade que você fala assim, ah, não, tem muita gente e tem uns caras que são bons, outros são ruins. A média dos caras é muito boa, assim, sabe? Então, acho que a gente está bem servido aí de mastologistas no Brasil. Então, acho que a gente está falando assim, ah, não, tem muita gente, né? Então, acho que a gente está falando assim, ah, não, tem muita gente, né? Tchau. Tchau. O que é isso?